Para que o cirurgião de cabeça e pescoço possa fazer uma biópsia de laringe, paga R$ 23,00 para o hospital. Nada para o profissional, nada para o anestesista. Então, o hospital tem que ficar bancando isso e não está conseguindo mais. Além disso, o preço das cirurgias oncológicas é de 2012. Nós temos 10 anos e nós então vamos propor aqui hoje que ele seja incluído no Valora Minas, que tem sido um sucesso muito grande e conseguido fazer a cirurgia de média complexidade. Mas as cirurgias, porque o preço das biópsias são irrisórios e o preço das cirurgias são baixos, os hospitais não estão conseguindo reter os cirurgiões oncológicos que gastam quase 5 anos depois de formados para estarem preparados para fazer essas questões.